Líder Igreja Paróquia Sámi Hamutu, a Autoridade do Município, Tau Fatu da Huluk, para a pré-construção capela de São Missionário Nossa Senhora do Rosário de Fatima, Sucu Tutu Loro. Lançamento do Fatu da Huluk, a Rúho, a Celebração Misei e Caristia, e a presidência do Padre Paróquia Sámi Albino Márquez. E a homilha, Padre Albino Márquez explica, Igreja no dar Fatim Santo, o que a Libra será em Sira e a oração, na Fatim onde celebra o Sacramento Sira. Padre Albino Márquez Fouhano en Cátac, Bajira ofreço o Médabá Maroma, que a Sira e Sira tem que unidade o de Halos de Diviscio, Torre Mata. A Sira e 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 Sira. A Sira e 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 S 25 o contribuição os ângulos e cada uma cã em dólar lima nulo veterano no funcionário do lado sida batina rua apela né construí desde indonesia de tempo de milagre de tempo e a mil novecentos noventa e o então na época condição de becar a belaia fati com de samba ato sel celebra santa missa rumenha fatiga na então leu se encontro vida termina cata a ita se construí capelaida mas ita para ita é a tarifa oi oi tolo a comunidade vai vai contribui 50 dólares batina rua para funcionários ou veteranos sem dólar batina rua administração pronto colabora igual a igreja pode servir dia que também seu povo não será será importante Obrigado. Obrigado. Obrigado.